É isso aí pessoal, Popstash está de volta, o seguinte, vamos para a primeira vinícola visitada, lembrando que são bodegas, vinícolas familiares, ok, que temos no Uruguai. Essa primeira gente, muito charmosa, chama Vinhedo de los Vientos. Quer conhecer um pouquinho mais? Vamos para o Uruguai. Pessoal, muito bem-vindos ao Tour do Vinho. Estamos aqui no Uruguai. Vocês sabem que o Uruguai é muito famoso pela sua uva, Ataná. E nós temos aqui, gente, um Tour que você pode fazer aí no Brasil com a CVC, Caminhos del Vinho. Aqui nós estamos começando o nosso Tour na bodega Vinhedo de los Vientos. Não precisa nem falar porquê, né gente? A região aqui, o vento, ele vem com força. O fato é que é um assunto apaixonante, é um segmento que vem crescendo muito no Brasil. Muitos brasileiros vêm entendendo cada vez mais sobre esse universo do vinho. E eu convido todos vocês para, a partir de agora, conferir comigo essa nossa primeira bodega, Vinhedo de los Vientos. Vamos lá? Gente, seguinte, apresento para vocês essa simpatia de pessoa, que é a Mariana, que é a proprietária aqui, Vinhedo de los Vientos. E apresente para todo mundo em casa, Mariana, que vai começar a ver a partir de agora um show de imagens. Mas, infelizmente, de sabor, eles vão ter que vir aqui, a sua bodega. Bom, nosso Vinhedo começou no ano 47, quando Dona Ángel Falabrino, o avô de meu esposo, começou este Vinhedo aqui na Atlântia. Mas, nossa vinícola foi fundada no ano 1998. Uma das grandes curiosidades aqui do Vinhedo de los Vientos é que eles têm um nome para cada vinho, que é uma coisa muito bacana. Vamos já falar, inclusive, porque eu sei que tem aqui uma questão grega envolvida num dos nomes. Sim, verdade. Nossos vinhos têm sua personalidade. Fazemos poucas garrafas por ano e cada um tem seu nome. Por exemplo, Estival é um vinho branco, que é especialmente para disfrutar na época Estival, no verão. Então, seu nome foi Estival. Depois temos Eolo, que foi nosso primeiro vinho de reserva, que fizemos em Carvalho. E a coleita 2000 foi a primeira, e o nome foi Eolo, que é o Deus do Vento na mitologia grega. E Alcione, que é nosso primeiro vinho de sobremesa, que na mitologia, continuando a mitologia grega, é a filha do Eolo. Do Deus do Vento. Do Deus do Vento. Gente, uma das coisas muito... Quantas garrafas por ano são produzidas, Mariana? Bom, produzimos entre 60 e 70 mil garrafas por ano, somente de vinho fino para exportação. E normalmente, você estava me explicando que o maior mercado de vocês é os Estados Unidos. Os americanos gostaram de tudo aquilo que vocês preparam aqui? Gostaram dos vinhos. Temos uma linha de vinhos bem diferentes, que, por sorte, entrou perfeito em um nicho de mercado nos Estados Unidos. E estamos lá desde o ano 2001. Vamos falar agora um pouquinho, para aquele maior conhecedor de vinho, você estava me falando que vocês tenham aqui um processo para se fazer, o vinho, vocês tenham uvas, enfim. Uma coisa diferenciada, especial e muito particular de vocês. Explica tudo esse universo, para quem entende mais do vinho, de toda a sua produção. Bom, nós fazemos diferentes vinhos. Um deles se chama Ripasso de Itaná, que é um vinho feito com uma antiga técnica de vinificação que ninguém mais faz. O Ripasso de Itaná, o único que se faz no mundo é no Vinhedo de los Vientos. Nossa, é mesmo? O que vem a ser o Ripasso de Itaná? Ripasso de Itaná é um vinho elaborado com a técnica de Ripasso. Nós selecionamos cinco filas das vineiras no vinhedo e deixamos lá com um entrecorte em cada caixinho das uvas, onde cortamos o pasto da saiba para o caixo. Então, fica lá pelo menos um mês mais do que coletamos o Itaná normalmente. Então, fica lá a uva pacificada, bem concentrada, com muita concentração de açúcar, de cor. Então, quando coletamos essas uvas, nós fazemos uma segunda fermentação de um Itaná já feito, já terminado, sobre essas pastas de uvas. E desde lá, vai a descansar 18 meses, pelo menos, em Carvalho. 18 meses, pelo menos? Pelo menos, 18 meses em Carvalho francês. Como de costume, as melhores barricas, os barris, são franceses de Bordeaux e os americanos, que é o que vocês usam aqui. Nós utilizamos franceses. Franceses, por agora, vamos fazendo melhores vinhos com o Carvalho francês. Mariana, para terminar, uma coisa muito importante. Quantos tipos de uva o Vinhedo de los Vientos tem e quais são as combinações? Bom, nós temos combinações bem diferentes em nossos cortes de vinhos. Aqui temos hoje oito variedades diferentes de uvas para fazer vinhos finos. Gente, seguinte, essa é a nossa primeira parada no tour do vinho. Não saia daí, porque depois do intervalo nós vamos voltar já de outra vinícola, mostrando outras curiosidades aqui do Uruguai. Mas fica aqui, mais uma vez, a dica. Você que é amante do assunto e o brasileiro vem descobrindo cada vez mais o vinho, Assim como os europeus já aproveitam dessa bebida dos deuses há muitos anos, o brasileiro vem descobrindo isso recentemente. E o Uruguai está muito pertinho do Brasil e tem, além de um povo muito simpático e hospitaleiro, um grande vinho, principalmente na figura da Taná, que realmente aqui se adaptou muito bem. E aí fica aqui o meu convite para que você venha conhecer essa simpatia de pessoa que é a Mariana, o Vinhedo de los Vientos e aproveitar de toda essa gastronomia unida com os vinhos, que eu tenho certeza vai ser inesquecível. Madiata. Muito obrigada. Agora, viu gente, morram de inveja. É uma das visitas brasileiras que experimentem esse danado. Ok. Pop Station, oferecimento Onodera Cambuí, 3255-8082. É isso aí pessoal, vocês conferiram então minha matéria na Vinícola de los Vientos, gente, uma dica, vai com a mala um pouquinho mais vazia, ok, porque você vai fazer o tour do vinho, vai gostar, vai querer trazer várias garrafas, então é bom para você depois não exceder muito no peso. Eu trouxe o meu Ripaço de Taná, como vocês viram aí na matéria, é uma maneira de se fazer o vinho diferenciada, pouca gente faz no mundo, ok, e o meu Ripaço de Taná está aqui, vou tomar com os meus amigos, porque o vinho pode ser muito bom, mas sem uma bela companhia não adianta de nada. Gente, antes de ir para o intervalo, fazer mais alguns agradecimentos, primeiro ao Álvaro Gimeno Turismo, que é um, foi, cedeu a VAM, que fez todos os nossos traslados no Uruguai, ok, da nossa equipe, e também ao Daniel Reis, que fez o receptivo de lá. Todo esse pessoal trabalha com a CVC e faz com que o tour do vinho se realize de maneira super bacana. Um abraço para todo mundo que nos ajudou nas gravações, mas tem mais Pop Station, meu amigo, por aí, não acabou ainda não, só que só depois do intervalo, não sai daí, tô te esperando. Ah, não sei o que eu vi em vocês. Desligam a minha televisão bem no meio do filme. Insistem em vestir o meu lençol. E vivem perdendo suas coisas por aí. Mas, apesar de tudo isso, vocês são as pessoas mais importantes da minha vida. Max Recomenda, feita com ingredientes selecionados e o único com o ingrediente secreto de sabor, a partícula M. Se é hum, é Max. Vai lá, pede uma mordida da maçã pra ela. Não, virar não. Pede em inglês, que é mais legal. Como é que fala isso em inglês? É assim. Vai lá. Oi. Oi. Give me a kiss. Inglês. Logo você vai precisar. Venha para o Wizard. Praias maravilhosas. Sol o ano inteiro. O Nordeste é tudo de bom. E fica melhor ainda com esta super oferta da CVC. Uma semana em Porto Seguro por apenas 10 vezes de 59 reais. Isso mesmo. Uma semana nesse paraíso no Nordeste por apenas 10 vezes de 59 reais. Você encontra essa e muitas outras ofertas no seu agente de viagens ou nas lojas CVC. Sonhe com o mundo. A gente leva você. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri